Você já fez coxinha de frango crocante na air fryer? Essa vai te surpreender! Vou começar temperando a coxinha. Um pouco de alho, sazon, pimenta calabresa, limão pepper, que combina bastante com carnes brancas, como peixe, carne de porco e frango. Fica muito bom! Vinagrete seco desidratado. Sal temperado a gosto. Vou colocar só um pouco, porque o limão pepper já contém sal. Só misturar tudo muito bem. Eu ensino o processo de fazer a receita, porém você vai utilizar o tipo de tempero que mais te agrada. O importante é ficar gostoso no final. Pessoal, compartilhe o vídeo e deixe o like, porque isso ajuda muito o canal e me incentiva a trazer mais receitinhas e dicas como esta para vocês. É uma receitinha incrível e deixa a coxinha de frango super crocante. É só seguir o passo a passo que dá certinho. Vou esperar por 20 minutos para o tempero pegar melhor. Depois de 20 minutos, vou colocar esta farinha de rosca caseira que eu mesma fiz. Tem vídeo aqui no canal de como fazer esta farinha. Vou deixar nos cards e na descrição do vídeo para vocês. Só distribuir a farinha pelo frango e misturar bem. Conforme eu misturo, a farinha vai grudando na coxinha. Gente, vocês não fazem ideia do sabor e a delícia que fica. Vou colocar e misturar novamente, até que a coxinha fique bem envolvida na farinha. Faça aí que eu tenho certeza que esta receita vai agradar a todo mundo e você vai receber elogios da sua família. Lembrando que o YouTube só está entregando os nossos vídeos em primeira mão para quem está interagindo conosco. E o que é interagir? É curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Prontinho! Aqui eu esperei de 3 a 5 minutos para que a farinha grude melhor na coxinha. Olha só pessoal, ela fica como se fosse empanada. E agora é só colocar na air fryer. Eu aqueci por 5 minutos. Vou colocar a 200 graus por 10 minutinhos. Devei de colocar. Após esse tempo, ficou assim. A própria pele da coxinha solta a gordura que envolve com uma farinha, deixando bem crocante. Vou colocar por mais 10 minutinhos. Prontinho! Perceba a crocância que está ficando. Olha o barulho que faz conforme eu mexo com a coxinha. Olha! E aqui já está pronta a nossa coxinha. Olha essa delícia! Vejam a crosta que a farinha formou sobre a coxinha. Pessoal, está vendo esses pedacinhos assim, ó? Mais queimadinho? É o alho. Algumas pessoas dizem que amarga. Eu gosto de comer ele assim, mas fica a gosto de cada um, tá? Agora, eu vou provar para vocês verem como ficou crocante. Hummm, muito bom! Fica douradinha, crocante por fora e macia por dentro. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Agradeço o carinho e por sempre estar aqui nos acompanhando. Não se esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito. Compartilhe o vídeo e ative o sininho para receber mais dicas aqui do canal. Deixe aí o seu like e clique em gostei para fortalecer o nosso trabalho. Muito obrigada por assistir. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.